Olá meus amigos e amigos do canal Tons do Vinho, seja muito bem-vindo novamente, eu sou Dudu da Boina e hoje a gente vai trazer um vinho português para vocês, um vinho da Casa Garcia, o suíte, você disse que não gosta de vinhos verdes, então espera até o final desse vídeo que eu acho que você vai mudar de opinião hein pessoal, olha esse vinho promete hein, e se você não gostar, hum, espera o próximo vídeo, uma hora a gente acerta um hein, roda a vinheta Amigos, aqui no canal promessa é dívida, a gente falou de acidez na culinária no nosso último episódio, então a gente fez aquele risoto, então hoje a gente vai falar de vinhos verdes, em especial hoje a gente vai falar da vinícola Casa Garcia, Casa Garcia que foi fundada em 1939, aquele ano do início da segunda guerra mundial, imagina você preparar toda a sua empresa, fundar uma vinícola num ano onde está começando uma guerra que colocaria o mundo de joelhos por anos e anos, mas a vinícola fundada na Quinta da Avenida prosperou e hoje a Quinta da Avenida é a maior produtora de vinhos verdes do mundo, logo de Portugal, claro pessoal, Amigos, quando falamos de vinho verde, na verdade não estamos nos referindo a vinhos produzidos unicamente com vinho verde, estamos falando da região histórica do entre Douro e Ninho ao norte de Portugal, uma região que tem características únicas, onde a gente vai encontrar um vinho com caráter muito especial, que traz uma acidez muito relevante para platos que a gente comentou no episódio anterior, onde se necessita um vinho com um pouco mais de acidez, a geografia dessa região traz um caráter muito especial ao vinho, dados os ventos provenientes do Atlântico, que penetram na região e mantém o clima ameno, com uma baixa amplitude térmica, somado mais ao solo granítico, vai trazer um terroir todo especial que a gente só encontra nos vinhos portugueses da região do vinho verde, por isso todos os vinhos verdes, e o Chão vai nos ajudar a mostrar no selo, tem um selo de dominação origem, vinho verde, que faz com que todo o vinho seja identificado por esse selo, e com isso você tem certeza que está tomando um vinho da região das vinhas verdes de Portugal. Chegou o momento da nossa história, vamos falar um pouco da origem do nome dos vinhos verdes, você sabe que a acidez desse vinho ajudou muito no nome da região, diz as lendas, a ideia é que a acidez desse vinho dava a impressão que as uvas eram colhidas antes do seu amadurecimento, folhei na uva verde e traria essa acidez, então esse é o nome por detrás da região, mas é lenda pessoal, na verdade é o terroir todo especial dessa região que traz essa característica para esse vinho, então a gente vai encontrar no mercado vinho verde de todo estilo, vamos encontrar vinhos verdes, tímido, rosé, espumantes e frisantes, e olha o que a gente trouxe hoje para o canal, um frisante, casal suíte, é um vinho frisante, que tem um caráter todo especial e a gente quer trazer algo que vai agradar, encher o paladar de vocês, algo que vai no paladar do brasileiro, porque a gente quer mudar a opinião de você que não gosta de vinho verde. Ah, temos frisante hoje, essa é a ideia do canal, sempre trazer algo novo para vocês, algo diferente, esse frisante, diferente dos espumantes de champanhe, tem uma concentração menor de gás carbônico, então ele vai fazer com que ele tenha menos das perlagens, aquelas borbulinhas, sabe, que a gente vê muito comum, muito abundante no champanhe, para que elas são mais discretas, e não vai fazer espuma, então você pode se reservar sua taça à vontade, que não vai ter o risco dela transbordar, isso é legal, mas tudo isso traz um caráter muito especial para esse vinho, e você vai ver que vai ser legal de tomar esse vinho gelado, até por ser um vinho de alta acidez, a gente sempre recomenda vinho de alta acidez, que são normalmente comuns nos vinhos brancos, para a gente tomar ele geladinho, legal amigos? Ah, você já ficou com água na boca, né? Ah, então vamos nessa! Pessoal, esse vinho suíte da Casa Garcia, é produzido com 4 castas diferentes, 4 cepas, muito comum na região das vinhas verdes, ele tem um processo simples de fabricação, amigos, ele não passa por barricas, praticamente depois da fermentação alcoólica, ele já é engarrafado, então é um vinho para consumo imediato, o máximo a gente vai utilizar esse vinho, guardar ele por o máximo 2, 3 anos, então a nossa safra, que é a safra 2019, já está no ponto, hein? Ah, então chegamos ao momento mais legal do nosso canal, é o momento de a gente degustar o vinho, hoje a gente tem servido numa taça de champanhe, mas poderia ser na taça de vinho branco, na taça que você mais gostar, pessoal, as taças são desenhadas para tratar de explorar as notas olfativas, então cada taça tem um desenho específico, eu particularmente para esse tipo de vinho, prefiro uma taça de espumante, então vamos lá sentir as notas? Bom, começamos então pelas notas olfativas, bom, vamos lá! Olha, o primeiro que ressalta aqui muito claramente, floral, apacaxi, não fiquei na dúvida, mas é isso mesmo, maçã verde, nuances bem leves de maçã verde, hum, é, notas cítricas, já era mais ou menos esperado, né? e hoje o nosso brinde vai em homenagem à comunidade da Estônia, assim que amigos, Stervisex, muito claro, maçã verde, algo de floral, abacaxi, fruta cítrica, bom, fruta cítrica já era esperado, né? a gente sempre falou que a gente buscou um vinho com macidez mais elevada, então a gente já esperava alguma coisa nesse sentido, mas é legal que ele ta bem gelado, ta bem refrescante, bem gostoso esse vinho, eu acho que você que não gostava de vinhos verdes, acho que esse vinho vai mudar a sua opinião, e agora as nossas notas de finalização, para a gente encerrar com chave de ouro, vamos lá? uma coisa que a gente não ressaltou, apesar do nome suíte, ele tem um doce, mas é muito leve, é muito sutil, não chega nem a ser perto de um DMC, eu acho que esse vinho é bem legal nesse sentido, porque ele não traz um doce, um exagero, nada disso, por isso eu acho que ele vai agradar bastante, olha, as notas de finalização, aquela maçã verde, que a gente falou no começo, ela veio muito mais agora clara, acidez bem legal, bem gostoso, realmente, olha, eu espero que a gente tenha mudado a sua opinião, com respeito ao vinho verde, esse vinho, ele traz uma característica toda diferente, eu acho que vai agradar bastante, o paladar de vocês, é um vinho, ele é bom para você comer com uma saladinha, sabe aquele final de noite, em casa, você fala, putz, vou comer só uma saladinha, é um vinho que vai bem, sabe aquele dia quente, que você chega cansado do trabalho, parece que alguma coisa refrescante, não, isso está aqui, na base de peixe, até um sushi, acho que vai cair muito bem no sushi, e claro, para sobremesas, um vinho que tem um toquezinho mais doce, que vai ajudar bastante, a fazer harmonização com doces e sobremesas, bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham mudado a sua opinião, se você não conhecia esse vinho, olha, eu particularmente gostei muito, sim, que amigos, servi zex, bom amigos, obrigado por ter nos acompanhado até agora, foi um prazer imenso, estar aqui com vocês, em mais um vídeo, olha, se vocês gostaram do conteúdo, não perca mais nenhum minuto, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, e compartilhe, para aquele amigo seu, que não gostava de vinho verde, eu acho que você vai mudar a opinião dele também, pessoal, obrigado novamente, esperamos no próximo vídeo, Sturbs X, e aí, 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 Obrigado.